Olha, presta atenção que nós vamos agora ao município de Nazária. Você vai acompanhar uma situação onde um homem, depois de um pau de cana, deu uma mão de taca nas amigas, roubou o vizinho e ainda quis agredir os policiais. Os detalhes você acompanha agora na reportagem do repórter mais vida louca desse estado. Garotinho da praia, meu querido. É você. Conta aí, garotinho da praia. Marcos, os homens da polícia militar aqui, a cerâmica seu trazendo aqui o Anderson. Anderson, você está sendo acusado aqui pelo popular? Eu estou acusado de p***. Eu estou foragido, eu estou foragido. Qual foi o teu crime? Foragido, eu estou foragido. Eu sou um preso. Fala bem que favor, tá? Foragido de qual penitenciário? Foragido de condicional. Olha minha moeca aqui quebrando aqui. Qual foi o teu crime? Sou foragido. Lá nesse povoado Caeira, na região de Nazária. E lá ele se encontrava lá quebrando, quebrou vários objetos das casas, certo? O nome dele é Ante Pereira da Silva. Diz que é foragido, certo? Que é foragido e está ameaçando. Vinha com a próxima elevação, quebrando, batendo os pés, aquele negócio todo. Teve até uma televisão. A televisão, ele roubou a televisão do rapaz. E os populares, os familiares, pegaram ele. A televisão está aí com o dono. O dono é aquele que estava com a televisão. Agora, comandante, o senhor, a minha experiência, essa atitude dele, parece que ele está assim, embriagado. Embriagado, embriagado. E aí, o que é que faz? Ele diz que tem todo direito. Ele está só, nós, com a levação dentro da viatura, certo? Com a levação. Me bate, me bate. E ele batendo, ele estava batendo os pés aí na... Vocês já conheciam ele? Não, não conheço não. Ele estava na minha casa, está entendendo? Ele é um grande amigo meu. Quando foi hoje, ele começou a beber. E aí, pegou, foi roubar coisa alheia, que eu nunca tinha roubado na minha vida. Foi meus vizinhos, está entendendo? Todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece, eu sou como... Sem ser ladrona. Graças a Deus, o rapaz da televisão me conhece. Ele foi fazer na minha casa, eu estou muito revoltado com ele. Está entendendo? E eu vou fazer o possível, porque ele vai ficar na cadeia, para ele nunca mais roubar vizinho de ninguém. E ainda estava ameaçando os policiais. E lá, quando você deu assistência para ele, alguma vez ele ameaçou você? Não, ele bateu em mim, bateu na minha esposa hoje. Uma coisa que ele nunca tinha feito. Me ameaçou de morte. Debeu minhas cordas na minha casa. Está entendendo? Depois que bebeu. Depois que bebeu. Depois que nós saímos lá, que a gente foi lavar a roupa lá no viagem. Porque ele foi fazer isso na minha casa. E quanto vacilo que eu dei, eu fui roubar os pessoal lá, os vizinhos. Os vizinhos colaboraram. Eu vi lá, não pega não, ia deixar ele. Eu que não deixei, eu fui chamar as polícias e eu estou aqui. As palavras dela, é claro, ele está aqui na central de flagrante, bastante alterado. Você acompanhando aqui no programa Rota do Dia. Marcos, eu volto com você aí nos estúdios. Essa que é a realidade da cena do dia. Rota!